Música Será que você compraria um disco pela capa? E um livro? Dá pra julgar que tipo de história que ele conta só de olhar? A gente sabe que nelas tem muito mais informação e histórias do que a gente imagina. Por isso, o Metrópolis hoje fica na capa. Goma Gringa começou com uma pequena loja online. Logo na sequência, virou um selo fonográfico especializado na produção de discos em vinil, no lançamento de discos no formato vinil, LP principalmente. E três selos é a junção, um encontro entre três selos que são Assustados, Assustado Disco, E.I.O. Records e Goma Gringa. A produção gráfica consiste em escolher e montar todo o processo de produção de uma capa. Então, vai de qual tipo de impressão você vai poder utilizar, em qual tipo de papel, qual tipo de acabamento e por aí vai. Música Estou vendo que você tem uma do Kiko Dinucci, por exemplo, aí atrás de você, do último disco do Kiko, não é? Bom, no caso do Kiko, ele desenvolveu o projeto todo. Veio para a gente já com a foto feita, com o projeto pronto, na verdade. E aí trata-se mais de uma adaptação para o vinil. A maioria dos casos é assim. O Kiko Dinucci não lançava um disco de inéditas há 20 anos. Ele lançou com vocês e a capa e todo o projeto gráfico desse disco chegou a ganhar prêmio. Como foi esse processo? Eles chegaram com essa capa, com essa foto do Kiko Dinucci, que é uma das últimas fotos que ele produziu antes de morrer, né? A identidade do disco, a tipografia, essas coisas, foi desenvolvida pelo Rodrigo Sommer, que é designer gráfico, para o CD. E então a gente, a partir desse trabalho dele, adaptou para o vinil, acrescentando umas fotos e tal. E o que a gente acrescentou mesmo foi a produção de três lâminas em serigrafia. Se você acha que dá para a gente saber alguma coisa pelo disco, qual o olhar a capa? Acho que sim, acho que é o objetivo, né? Passar algum tipo de sensação que, a princípio, você encontraria na música que você vai ouvir ao botar o disco para tocar. Você já comprou disco pela capa? Ah, muitos. Para não ter, para não ter, para não ter de acabar. Eu sou obcecada por capas de livros. Eu já comprei livros porque a história me pareceu muito legal a partir do que a pessoa que fez a capa me mostrou, sabe? Quanto mais velha eu ficava, mais eu ia saindo do jornalismo e entrando no mercado de ilustração. E aí apareceu a minha primeira capa. Eu falei, eu vou pegar isso aí, não importa o que aconteça. Vamos falar então dessas suas primeiras capas. É uma coleção de uma personagem? A série de Annie, Annie de Green Gables, Annie de Avonlea, agora eu estou fazendo a Annie da Ilha, ela morava no orfanato e ela foi adotada por esses irmãos. E aí ela vai transformando a vida desses irmãos à medida que também é transformada, né? Ela ama ler, ela gosta de ser otimista, ela gosta de enxergar as coisas por outra perspectiva. Então é muito interessante acompanhar a personagem, sabe? Quais são os elementos de uma boa capa, na sua opinião? Eu gosto de ser inserida no universo do livro pela capa. De todas as capas que eu faço, primeiro, a identidade daquele livro, eu não quero que fique só a minha identidade como ilustradora. Eu quero que seja também a proposta daquele livro, como foi no África, a recontada para crianças. Por que você optou por deixar o título grande na capa dos livros das fábulas africanas? Porque toda vez que eu vou fazer livros, geralmente eu dou prioridade para as imagens. E nesse, eu achei que são diversos personagens fábulas e que o personagem principal, na verdade, é o continente, entendeu? Na publicação infantil e juvenil, especialmente na infantil, para mim, quanto mais diversidade eu puder incluir, melhor. No caso de Yine, ela é descrita como ruiva, né? Na verdade, a personagem é conhecida como ruiva. Nesse mais recente que eu ilustrei, eu fui perguntar para o autor como ele imaginava a personagem. E aí eu falei, eu posso colocar ela com cabelo crespo? Posso colocar ela de que jeito e tal? E aí eu fui colocando praticamente uma baiana. O Metrópolis fica por aqui, que bom que a gente estava junto. Um beijo e tem mais conteúdos nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto